Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já sabe, sou o Antonioni Rodrigues e este é o Orbita Geek. E eu vou levar você para uma órbita de diversão, informação e muita interatividade. Quer saber como interagir comigo? É simples, cara. É tão simples que você não vai nem acreditar. Primeiro, se está assistindo a gente pelo YouTube, vai aqui embaixo e dá aquele like. Curte aí o nosso vídeo, que é super importante. Depois, você se inscreve aqui em cima no nosso canal. Se já é inscrito, ótimo. Você compartilha, que é para poder a gente ver lá que você está inscrito. Qualquer dia desse, eu vou começar a falar todo o nome da galera que está inscrita e quem está mandando comentário também. E para participar mais ainda e dizer se gostou e se não gostou, mandar notícia, mandar dica de pauta, mandar sei lá, o que for, você pode entrar nas nossas redes sociais. Instagram, você já sabe. Se está assistindo pelo Instagram, só curte também. Vai lá no blog. O blog, onde você pode até se inscrever. Por favor, se inscreve aí, cara, para a gente saber que você está curtindo direitinho. E também no Facebook, com a nossa página e com o nosso perfil. O perfil, principalmente, que é onde você vai bater aquele papo legal comigo e com toda a galera do Orbita Geek. Ó, o assunto de agora é Guns Bops. Cara, essa série é muito show de bola. Quer dizer, essa série não. É uma série. Série de livros. Uma série de livros que tem 62 títulos. 62 títulos, que foi escrito de 1992 a 1997. Só que a série ficou tão famosa, tão famosa, que é a série de livros infantos, juvenis, mas também tem adulto que gosta, né? Que só perde para Harry Potter. Essa série foi tão importante que, além dos 62 títulos, ela gerou alguns spin-offs que deu mais de 100 títulos. Isso fora os 62. E por aí vai. Seguinte, a Fox Kids também fez uma série sobre Guns Bops. E agora vai chegar um super filme. Onde no elenco você vai encontrar Jack Black. Jack Black faz um dos personagens principais. Que é o R.S. Stine. Eu tenho que ler aqui porque você sabe que eu tenho um pequeno problema com a língua inglesa. Então, o Jack Black faz esse Stine. Que é a pessoa que escreve os livros da coleção Guns Bops. Que a coleção de livros Guns Bops é o assunto principal dos livros Guns Bops. O escritor Stine, ele escreve livros de terror onde ele aprisiona os monstros nessas histórias. E o menino, o Zack, ele liberta sem querer esses monstros. Então, os monstros vão aterrorizar a cidade. Por que ele liberta esses monstros? Porque ele se muda da cidade grande para uma cidade pequena. E chateado, ele começa a achar que a vida acabou. Aquela coisa, aquela parará e perere e perere. Só que ele se apaixona por Hannah, que é a filha do Stine. Então, o menino vai lá fazer aquelas coisas. Para dar aquela água com açúcar, aquela mexida na história. Tem um romancezinho. Então, ele mexe nas coisas do pai da menina. E termina liberando todos esses monstros. E o resto do filme, você já sabe. É o Stine, o Zack e a Hannah tentando aprisionar de volta os monstros nos livros. Mas não é a Hannah Montana. E para saber um pouquinho mais, você vai ver algumas cenas aí do filme. E já sabe, né? Continua curtindo aí mais notícias desse filme. A gente volta, se Deus quiser. E já sabe, esse programa é só bater a notícia boa que a gente traz aqui para vocês. Então, até a próxima. Fui. 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 Fui.